O que você acha do seu oponente, JJ Aldress? É uma menina muito dura, né? Já tem mais experiência na casa. Mas é... O que você acha do seu oponente, JJ Aldress? O que você acha do seu oponente, JJ? Então, é... Eu acho que é uma menina muito dura, né? Já tem mais experiência na casa. Mas é... Não é... Não é melhor que eu. Ela é uma menina muito dura. Ela é experiência. Mas ela não é melhor que eu. Acho que você tem uma vantagem no chão. Você acha que você tem uma vantagem no chão? Ela é bem mais graduada que eu, né? Ela é faixa marrom, eu sou roxa. Mas... Vendo o cartel, ela não tem nenhuma vitória por finalização. Ou ela não gosta de usar, ou ela não sabe. Ela está treinando com a campeã, Rose. Ela está treinando com o champ. O que pensa sobre isso? Acho que... Significa que ela pensa que você é muito habilidoso? Não, isso é bom. E é bom também que a campeã já está me vendo, né? Com certeza deve ter visto alguns vídeos meus, a campeã também. E... É... É bom saber que ela pensa que eu sou habilidosa, né? É bom saber. Sim, eu acho que isso é ótimo. Eu acho que o campeão está me vendo e sabe que eu tenho habilidades. E eu realmente gosto disso. Eu acho que isso é incrível. Os fãs não sabem muito sobre você. Os fãs não sabem muito sobre você. Porque você estava lutando no Amazon. Alex disse que você estava lutando no Amazon. Então, ainda temos que aprender mais sobre você. Então, o que devemos saber? O que devemos saber sobre você que não sabemos já? Então... É... É a minha segunda luta, né? Então... É... Não tinha como mesmo eles saberem. Mas... Fiquei esperto que vocês vão saber muito mais daqui pra frente. Sim, claro. É minha segunda luta na UFC. Ninguém poderia saber nada sobre mim. Mas você vai começar a saber agora. Você é mais perigosa de onde? Onde você é mais perigoso? Eu não entendi a pergunta. Onde que você é mais perigosa? Cara, eu sou brigadora. Eu gosto de brigar. Mas o perigo comigo é no chão. Eu sou um brawler. Eu gosto de brawler. Mas eu sou perigosa na matéria. Eu leio que você está um pouco triste. Porque está longe do seu filho. Eu ouvi que você está meio triste. Você está longe do seu filho. Como é difícil ler? Quanto difícil é para você agora? Então... Estou triste, mas ao mesmo tempo feliz, né? Porque eu estou realizando meu sonho. E também eu estou tendo a chance de poder mudar a vida dele, né? Estou triste, porque não é divertido ficar longe dele. Mas eu estou ganhando meu sonho. E eu vou fazer a sua vida melhor também. Então é valeu. E a sua divisão é muito boa. E a Ioana venceu a luta semana passada. Acho que ela merece uma chance pelo título de novo. Você acha que a Ioana merece uma chance pelo título de novo? Não. Eu acho que não. Não. Entendemos. Porque ela já teve duas chances, né? Ela teve a chance de defender o dela e teve a chance de disputar de novo. Eu acho que quem deveria disputar agora seria a Brasileira Batistaca. Eu acho que a Jessica vai vencer o 8 de setembro. Você acha que a Jessica vai vencer? Com certeza. Ela vai vencer e aí sim ela vai pegar o cinturão para o Brasil. E se você tem sucesso este sábado, quem quer para a sua próxima luta? Quem você quer lutar no próximo se você ganha no sábado? Então, eu quero uma ranqueada ou uma mais próxima do ranking. Eu gostaria de lutar no próximo. Se eu vencer agora, eu gostaria de alguém ser ranked ou alguém que está chegando nos rancos. Bom, boa sorte. Obrigada.